O Ganso tem um talento fantástico, é um meia-moda antiga que a gente muda. De repente ele sabe, quando tem, dá um toque diferente, mexe uma bola, de repente ele segura, de repente toca do lado, de repente ele entra, ele chega. Mas tem hora que ele tem que vibrar mais, tem hora que ele some. Eu acho que pela qualidade dele, ele tem que assumir mais. A bola tem que estar sempre no pé dele, o máximo possível. Os companheiros tentam achar o Ganso, o robô é o Ganso, porque é onde sai a qualidade. E ele tem uma vantagem, ele tem um outro na frente que é fantástico, que é o Neymar, e ele se conhece. Então a bola dele vai chegar bem no Neymar. Mas o Neymar recebendo essa bola em uma condição boa, a velocidade que tem, vai para cima, já muda as férias. Mas hoje você tem um jogador, um jogador que é realmente diferenciado, moleque ainda, moleque no bom sentido, mas muito maduro, amadureceu. Depois que ele tomou umas porradas, amadureceu, está muito consciente do seu valor, da sua qualidade. Achei muito legal que ele ficou aqui no Brasil, que tem tudo para ser o nome da Copa, né? Realmente tem, dependendo, não é dele só. Não pode, ele não vai resolver sozinho. Claro, depende, se Deus quiser, o Mano consiga formar uma equipe forte, uma seleção forte.